E sentado a testa? A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Bora! Agora tá bom. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só, olha os artistas, olha os artistas, olha os artistas que a nos mexe. Olha só, olha os artistas, olha os artistas, olha os artistas que estão consumidos todo o vídeo. Vê o templo de fogo. Já foste o templo de fogo. Já foste. Já foste. Estás? Chino. Agora? Fica-te bem? Ou não? É. 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 o 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